Olá, buscador de conhecimento. Aqui é o professor Fernando Pontes, do canal TV Filartês. Canal que tira suas dúvidas de inglês, trazendo hoje as Link Sounds. O que é isso, teacher? Você não sabe? Será que você já usou isso na sua vida? Em português, tenho quase certeza que sim. Vamos brincar um pouco? Você topa? Então, já deixa o seu like para chamada, porque, vamos confessar, assistir a aula sem marcar presença não é muito eficiente. Concorda comigo? E compartilha com aqueles que gostam de uma aula, de um conteúdo especial, para que eles possam praticar o inglês de verdade. E avisa que a nossa aula já vai começar. Vamos começar já praticando? Então, repita comigo. Pronuncie estas expressões em português. Por acaso, por exemplo, por isso. Notaram a conexão? Porque as Link Sounds têm esse nome, porque Link é conectar, conectando. E Sounds são sons. Então, quando um som se conecta a outro, fazendo um bloco fonético único, isso damos o nome de Link Sound. É uma aula bastante prática. Espero que vocês gostem. Vamos começar? Let's go! Observem aí no quadro. Conexão com soante mais vogal. Quando é que isso acontece? Quando a palavra inicial termina por consoante e a seguinte começa por vogal. Então, forma um bloco só. Preste atenção. Repeat. Turn on. Turn off. Not at all. Not at all. The car is red. The car is red. Good evening. Good evening. Good afternoon. Good afternoon. Então, nesse caso, há a questão da conexão. Da Link. Por quê? Terminou por consoante e começou por vogal. Pratique aí. Meu caro buscador de conhecimento. Começou a entender? Está gostando aí da aula? Está aprendendo? O mais importante, está interagindo? Já fez sua matrícula? Faça agora mesmo a sua inscrição em nosso canal, para não perder nenhuma aula maravilhosa como essa. Nosso canal está crescendo graças a você. E ative o sininho das notificações para sempre que postarmos conteúdos novos, você está sendo avisado aqui no canal. Então, observe aí na tela o segundo caso. Conexão, consoante mais consoante. A chamada geminação. Como é isso? Observe nos exemplos aí. Quando terminar uma palavra por uma consoante igual a outra, que começar da outra palavra, então há um único som. Observe aí. Veja que temos a impressão de ter um único T. O D aí, finalizando a frase, e o D iniciando, dá a impressão de termos um único D. O D aí, best time, best time, a mesma coisa. E social life, social life, a mesma situação. Então, essa geminação acontece quando for o caso de consoante igual, finalizando a frase, a outra consoante na sequência, iniciando a frase. Terceiro caso, já observe aí, é a intrusão, vogal mais vogal. Vamos ter a ideia, vamos ter a impressão do prolongamento da pronúncia. Presta atenção. Repeat. Pay all. Pay all. Dá a impressão que estamos estendendo o som do Y. Então, a impressão que se dá na intrusão é o prolongamento da vogal. Já observando aí na tela, o quarto caso é chamado da omissão. Como o próprio nome já diz, a gente tem a eliminação dessas letras, o T ou do D. Isso acontece quando a gente tiver uma sequência aí de consoante mais consoante. Só que agora as consoantes não são iguais, elas são diferentes. É o T mais alguma consoante ou o D mais algum outro tipo de consoante. Vamos ver o exemplo. Aqui já colocamos a ideia mais ou menos da pronúncia. Nesse daí que a gente tem as palavras kept e going, quando juntamos, veja aí, termina com T e é seguida da consoante G. Então, temos kept going. A letra G no final também de palavras em inglês não é pronunciada. Então, kept going. A outra, diamond ring. Diamond ring. O D e o R não é pronunciado. E também o G no final dessas palavras não são pronunciadas. Esse G no final não é relacionado à regra que estamos aplicando das link sounds. É aplicado a palavras terminadas com G. No gerúndio, por exemplo, não lemos o último G. Então, diamond ring. And then. And then. Hand me. Hand me. Não se diz rende-me. Porque o D não é uma sílaba tônica. Então, ela não vai ser pronunciada. Então, hand me. Hand é uma palavra oxítona. Só temos uma sílaba. Stand back. Stand back. Muito cuidado com esse tipo de situação das link sounds. E então, gostou? Está realmente praticando? Está interagindo? Curtiu? Vai divulgar a nossa ideia para que mais pessoas participem dessas aulas? Então, muito obrigado. Coloque aqui nos comentários o que você está achando desses vídeos do nosso canal. Seja qual for a disciplina. Filosofia, arte, inglês, reflexão. Então, lembrando, é importante que sempre esteja interagindo, nos apoiando e comentando bastante. E chegou a hora do nosso Personal Challenging. Quem já é do canal, já sabe que é o nosso desafio pessoal. É um desafio proposto por mim, mas para você fazer com você mesmo. Você se autoavaliar do que realmente você está aprendendo. Então, hoje, será baseado nesta aula que tivemos. Então, muito importante sua participação. Let's go. Vamos lá? Vou colocar aí na tela para vocês acompanharem. E aí, observe bem a pronúncia para empregar as link sounds dentro das expressões. Vamos ver se você nota aonde está e qual é o caso que a gente está falando. Acompanhe aí. Conseguiu notar aonde está a conexão? Vai praticar. Coloque também nos comentários o que você achou. Eu sei que é um desafio muito simples, mas você vai em busca de mais link sounds. Vamos ver se você consegue. E um alerta. Cuidado para não confundir. Link words com link sounds. Link words é um tipo de conectivo. Nós temos que observar bem, para não confundir. E link sounds é relacionado ao som. Então, espero que realmente você tenha aproveitado bastante deste vídeo. Aqui vamos nos despedir, né? Eu sou o professor Fernando Pontes, do canal TV Filatês. Trazendo um conteúdo sonoro especial aos ouvidos e à prática oral de vocês. Meus caros buscadores de conhecimento e futuros falantes da língua inglesa. Ficamos por aqui e nos encontraremos no próximo vídeo, se Deus quiser. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho